Olá, boa noite. Até 2017, o Brasil deve colocar no mar o primeiro submarino fabricado aqui. Hoje, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff deu início à construção dos submarinos e disse que é mais um instrumento para fortalecer a indústria nacional de defesa do país. Acompanhada de ministros e dos empresários responsáveis pela construção, a presidenta Dilma acionou a máquina de corte de aço que simboliza o início das obras. A previsão é de que sejam construídos quatro submarinos convencionais movidos a diesel e um com propulsão nuclear, tecnologia hoje dominada somente por cinco países no mundo. A construção dos submarinos está prevista no Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil, que faz parte do Acordo Estratégico Brasil-França. Firmado em 2008 e no valor de 6 bilhões e 700 milhões de reais, o acordo também prevê a transferência de tecnologia francesa para que a indústria brasileira possa fabricar os itens que são usados nos submarinos. Também devem ser construídos estaleiros e uma base naval, que devem empregar diretamente 9 mil pessoas. A presidenta Dilma disse que esse é um momento estratégico para o país se afirmar como desenvolvido e como uma indústria sofisticada. E afirmou que a aliança com a França tem vários objetivos. Fortalecer e capacitar a Marinha do Brasil em dois aspectos. Tanto na sua modernização cada vez maior, ao se tornar uma arma capaz de dominar a tecnologia da produção de submarino de propulsão nuclear dentro de um quadro de defesa nacional, jamais de ataque, porque somos um país comprometido com os princípios da paz e também no sentido de assegurar que a nossa Marinha seja capaz de proteger o nosso povo e, sobretudo, ser capaz de garantir um ambiente pacífico no nosso país e também garantir a segurança de nossas riquezas naturais. Legenda Adriana Zanotto